O Inferninho nasce do encontro de dois coletivos lá de Fortaleza, um coletivo de cinema que acalmbramento, do qual eu e o Guto fazíamos parte, que é o outro diretor do filme, e o Grupo Bagaceira de Teatro, que é um grupo de teatro lá de Fortaleza, uma referência lá, um grupo importantíssimo, tem mais de 20 anos de estrada. E aí a gente sempre se paquerava, gostávamos uns dos trabalhos dos outros, eles viam nossos filmes, a gente via as peças deles, sempre tinha essa coisa de vamos fazer alguma coisa junto. E aí quando abriu um laboratório de roteiro lá em Fortaleza, no Dragão do Mar, a gente se inscreveu juntos para participar, e aí começamos a desenvolver o que depois virou O Inferninho. E aí nessa época o laboratório era de série de TV, então O Inferninho começou a ser desenvolvido ali como roteiro, sendo uma série de TV. Mas aí depois o laboratório acabou, a gente continuou trabalhando no roteiro do filme e acabamos que transformamos ele num roteiro de longa. Então o filme passou por várias etapas até ser filmado em 2016. E aí durante todo esse processo foi uma grande especificidade desse trabalho, que pra mim foi um grande luxo, que é poder ter os atores participando de todo o processo, desde as primeiras linhas de roteiro, criação dos personagens, escolha de locação, definição de figurino, tudo, os atores do grupo Bagaceira estavam lá com a gente. Então foi um processo de encontro muito forte desses dois coletivos. Na verdade foi o elenco que escolheu os diretores, não foram os diretores que escolheram o elenco. O grupo de teatro que basicamente convidou a gente. Então o elenco principal ali já sempre teve presente no filme. O inferninho é um melodrama que se passa todo dentro desse bar, que se chama Inferninho, e é muito focado na dona do bar, que se chama Deusimar. E com a chegada de um forasteiro, um marinheiro que chega lá no bar, isso mexe com ela, eles começam a ter uma relação, e esse amor que vai nascer entre a Deusimar e o Jarbas, que é esse marinheiro, vai transformar todo o ambiente ali do Inferninho, influenciando na vida dos funcionários, dos clientes. Pô, o Inferninho teve uma carreira linda, assim. Ele estreou no Festival de Roterdã em 2018, e a partir dali ele já começou a receber vários convites de festivais gringos, assim. Então ele rodou muito. Espanha, Argentina, Uruguai, Alemanha, Inglaterra. Rodou bastante, assim, na gringa, e depois veio pro Brasil, teve uma belíssima estreia em Brasília, depois ele circulou em vários festivais, e tendo uma recepção boa, assim, sempre uma relação muito viva com os espectadores, assim. Aí ele passou no Festival do Rio e foi premiado lá, passou no Janela em Recife, também ganhou o prêmio, ganhou o prêmio em São Luís, ganhou o prêmio em São Miguel do Gostoso, ganhou o prêmio no Sino Esquema Novo, no Rio Grande do Sul, ganhou o prêmio no Pachamama. Então, assim, ele teve uma carreira muito bonita nos festivais. E agora é esse passo a mais, que é muito emocionante, muito bom estar vivendo, que é ele poder chegar no cinema comercial. Todos os personagens têm muito dos próprios atores ali, tanto deles, pessoalmente, quanto de coisas que eles criaram junto com a gente. O roteiro é assinado por mim, pelo Guto Parente, que é o outro diretor, e pelo Rafael Martins, que é um dos atores, ele faz o personagem do Coelho, e ele também é o dramaturgo da peça. Então, o roteiro foi sempre desenvolvido por nós três, e com a participação dos outros atores. Então, é muito presente a influência e o trabalho deles na construção do roteiro, dos personagens, do universo. Então, é um encontro criativo muito potente de todo mundo. Toda a estética do filme, eu acho que nasce do encontro mesmo, da estética do alumbramento com a estética do grupo bagaceiro de teatro. Ah, eles viram vários cortes, assim. Eles acompanharam também de perto ali o processo de final de montagem, de finalização, e também dando opiniões. Eu acho que, para muitos deles, foi uma experiência muito particular, porque a maioria nunca tinha feito cinema, assim. Então, tanto como o processo de feitura é bem particular, diferente do teatro, como também o resultado, né? Porque a montagem é mais um processo também de criação, né? Então, muita coisa é descoberta, é redescoberta e reinventada na montagem, né? Então, eu acho que eles se surpreenderam com o filme, assim, com o resultado, com... de como o filme ficou, e eu acho que eles são bem felizes, assim, com o filme. Acho que eles gostam muito, e é sempre muito emocionante quando eles estão presentes nas sessões, porque depois o público sempre tem uma relação muito carinhosa com eles, muito afetuosa, assim. Eu acho que o filme, para algumas pessoas, funciona como uma espécie de... um afago, assim, um... quase um abraço carinhoso, e as pessoas, quando acabam, ficam também com vontade de abraçar, assim, os personagens, os atores. E eu acho que isso é muito forte. Eu acho que tem, em muitos aspectos, assim, porque um lançamento como esse nosso, ele depende muito do boca a boca, assim. da repercussão que ele pode ter, de pessoas que vão convidar... É... Ali, você convidar seu pai para ver, para a gente, já é muita gente. Então, é... E cada festival desse que ele passou, eu acho que ele criou ali algumas pessoas que vão ajudar a gente agora, que vão divulgar o filme, que vão fazer... Vão ou rever o filme, ou chamar alguém para ir ver o filme, ou indicar. Então, eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que são processos... No caso aqui do Inferninho, complementares, assim. Eu acho que um ajuda o outro. Cada caso é um caso. Tem filmes que escolhem ir direto para o cinema. Tem filmes que vão viver melhor no festival. Mas eu acho que, no caso do Inferninho, um alimenta o outro, assim. Muita gente que viu o filme no circuito de festival está me procurando, dizendo que vai ver, querendo saber quando é que estreia na cidade deles. E dizendo que vai levar todo mundo, que vai convidar. Então, eu acho que uma coisa vai ajudar a outra. A filmagem, a gente tinha um pouquíssimo orçamento, né? Então, tudo estava tendo que ser adaptado. O roteiro e o orçamento ali tendo que andar junto para que as coisas funcionassem, né? Então, a gente filmou ele em dez dias. A gente ficou trancafiado numa fazenda e transformamos lá um galpão que tinha na fazenda na nossa locação, no Inferninho. Mas ficamos toda a equipe e a Elenca hospedado nessa fazenda durante esses dias. Não tinha internet, não tinha celular. Então, era realmente um processo de imersão ali no filme, o que eu acho que foi importantíssimo isso. Antes da gente ir para essa fazenda, a gente ensaiou muito, assim. E o roteiro foi sendo transformado durante esses ensaios. E aí, durante esse processo de imersão, era uma loucura. Porque os personagens, eu acho que eles nunca, os atores nunca saíam dos personagens. Estava todo momento ali vivendo aquele mundo. E acho que está tudo ali muito misturado. O que é vida e o que é atuação, o que é interpretação, o que é emoção real. O diálogo do Coelho e Adeus e Maio. Eu não sei o tanto que é o diálogo do Coelho com Adeus e Maio. O tanto que é o diálogo do Rafa com o Yuri. Eles têm uma relação juntas de 20 anos. Então, ali, muita coisa que está sendo dita são coisas que eles viveram. São emoções que eles compartilharam. E eu acho que isso, nessa cena, isso é um símbolo. Mas eu acho que isso está muito impregnado no filme. A intimidade que os atores têm entre eles. Todo o nosso processo de ensaio. Todo esse desenvolvimento do roteiro junto. Eu acho que está tudo ali muito presente na tela. Então, apesar de ser um filme, uma fantasia. Um filme em que toda a caracterização, todo o universo leva para um antirrealismo. Uma coisa fora da realidade. Eu acho que a realidade está contaminando tudo ali. Tanto essa realidade da vida pessoal dos personagens, dos atores nossos, da equipe. Como a realidade do mundo que está lá fora. Apesar do inferninho ser um lugar fechado. Que a gente nunca vê o que está acontecendo lá fora. Eu acho que o exterior está sempre contaminando ali, de certa forma, o inferninho. Seja pelos personagens que entram, trazendo problemas para o lugar. Quanto a questão especulação imobiliária, relação com a grana. Tudo está ali, de certa forma, invadindo também esse universo fantasioso do inferninho. Eu quero que todo mundo vá ver o inferninho nos cinemas. O filme estreia dia 23 de maio. E eu, quem gostar, que convide mais gente. Para a gente é muito importante. Uma, duas, três pessoas que vão ver o filme. Para a gente é uma multidão. Nosso filme não é o Vingadores, que vai ser lançado em 80% dos cinemas. Mas vai ser lançado em 8. E tem nossos heróis também aí no filme. Então, assim, cada pessoa que for ver esse filme de coração aberto. Para a gente é uma multidão. Então, assim, espero que muita gente possa ir ver o filme. E assim, espero que muita gente possa ir ver o filme de coração. E assim, espero que muita gente possa ir ver o filme de coração.